Juventude, estamos de volta com as nossas segundas sem tec e hoje trazemos uma espécie de esponja que serve para várias coisas e, em primeiro lugar, para lavar. Basicamente tem mais de 5 mil filamentos de silicone, toda ela é feita em silicone. É ideal para frigideiras ou outros artigos que devem ser lavados com algo não abrasivo. Ou seja, para permitir manter a sua antiaderência. Isto é ideal para isso. Outras aplicações para uma pré-lavagem antes de pôr a loja na máquina. Tem aqui uma argunha para pendurar, é mais higiênica para a esponja convencional porque isto passa por água e fica limpinho. Também serve como poses a tachos. Basicamente é isto, já sabe, o preço é 1 hora e 80 na Gearbest neste momento e poupa no minuto. Tchau!